Chegou o Matheus, né? Foda porque ele substituiu um parceiro, então... Vou tentar recebê-lo bem. Caralho, meteu a reverência! Bom, a gente já estava esperando alguém chegar, até porque já teve uma eliminação, mas... Meteu a reverência! Eu sou o Henry, tenho 37 anos, sou do Rio de Janeiro, e vim pro Túnel do Amor com o Matheus. Eu sou o Matheus, tenho 26 anos, vim do Rio de Janeiro, e trouxe o meu amigo Henry comigo. A gente já ficou... Foi um pouco depois da gente se conhecer, mas a gente é muito amigo e tem isso muito bem resolvido. Rolou aquela curiosidade e a gente nunca formou um casal, mas a gente tem uma amizade sólida e muito boa. Amizade sólida! O Matheus despertou pra esse lado bissexual, não tem tanto tempo assim, mas eu ainda acho que ele tende mais pro lado héterozinho top, e... E... As meninas fazem mais a cabeça dele. Ih! O Henry tem dois filhos, né? Ele já foi casado tanto com um homem quanto com uma mulher. Ele tem a preferência por homens. Caralho, aí, Papo Herto, o maluco é vividão, filho! Dois filhos, dois casamentos... Caralho, o maluco já fez uma porrada de coisa! Aproveita, irmão! Não faça nada que eu não fosse fazer. Não é nosso! Pô, eu conheci, eu conheci o Henry! Conheceu? É, eu fui num beijo com ele. Foi tudo que eu fui num beijo com ele? É. Gente, boa demais, né? Boa! Oi, tudo bem? Ah, é, conta aí da Bettina, e aí? Ah, ela te mandou um beijo. Ah, é perfeita, né? Foi bom pra caralho. É, né? Mateus fez sucesso, já chamou a atenção ali das meninas. Ele é um cara bonito, chamou minha atenção também, fisicamente. Como é que é teu parceiro, mano? Ele é bi, né? Ele é bi, eu também. Ah, tu também? Você também? Ah, porra, maneiro. Eu também, velho. É mesmo? Aham. A cara do Pedro nessa cara. Olha ele quebrando a quarta parede, o protagonista, mano. Olha o nosso protagonista olhando no fundo do olho da câmera, moleque. O moleque é o The Office Man, porra. Eu fui muito bem recebido pela casa, eu tô adorando. Caralho! Eu acho que os próximos dias vão ser incríveis. E o autor da puta que tá aqui? Conheci o teu amigo Mateus. Ah, você? Ah, e quem é o amigo do Paulo? Eu sou o amigo do Paulo. Aham, eu tive esse jeito já. E aí, o que você achou? Ah, ele é gente boa. Quero beijar também. Paulo beijou, quero beijar também. Quero ver se é bom. Ah, ele é gente boa. Pô, mano, eu perdi um amigo meu muito, muito mais próximo e saiu. Eu tô um pouco assim, mas quero que a galera te dá um abraço. É, eu ia perguntar isso a respeito da saída. Que é um som começando, a gente conversou disso ontem. Era minha continha. E... Ah, era? Porém, eu sou do poliamor, eu tenho outros. Dos caras... Caralho, parece o Bruno Formiga, não parece, mano? Caralho, parece o Bruno Formiga pra caralho nesse ângulo aqui, então. Tem dois bem bonitos, né? Que são o Bruno e o Arturo. E por incrível que pareça, tem sim uma menina que me interessaria, que é a Bettina. Bora dar um abraço nele, galera? Aê! O Casagrafite! O Casagrafite! O Casagrafite! O Casagrafite! O Casagrafite! Vamos dividir essas coisas. Vamos pôr uma mulher pra cá, deixa um gato aqui perto de mim. Tá bom. Tem muito homem pra lá. Ah, eu vou pra aí. Pô, se você quiser, você já sabe. Ó, teu sono é leve. Não tô conseguindo dormir, então eu tô tirando a minha conta sem traciar. Os dois. Só os dois que trans aqui, gato.